Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimento da Semana, tivemos aí duas compras, aumento de posição durante a semana, primeiramente a gente vê aí a Pets, com aumento de 25% nos 4,04, um ativo ali que eu vejo como extremamente descontado, por isso com a queda contínua a gente tem aumentado constantemente a posição, aumento também de posição em alpargatas, 37,5% de aumento no tamanho da posição como um todo, nos 7,40, então outro ativo ali que eu vejo como extremamente descontado, não vejo sentido para esse pânico todo, ainda está aproveitando esse momento para justamente aumentar a posição em ativos ali que estão descasados da realidade, a gente tem inúmeros aí, então a gente vem de semanas já fazendo isso. O que eu vejo como mais descontado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13 do 10, lembrando as análises aqui na descrição, então eu falo um pouquinho aqui, mas não é nada que deva ser usado como base, o que deveria ser usado como base é justamente as análises que são feitas e que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente tem a Amipar com todo um trabalho ali agora de integração das partes compradas, foram muitos M&As e agora com redução de alavancagem, a gente tem a BR Partners, que deve se favorecer bastante da redução da percepção de risco, que mais cedo ou mais tarde deve vir uma vez que a gente tem a continuidade, por exemplo, de redução no aperto monetário. O Doutor Prev entrega consistentemente uma operação super alinhada e bem positiva e ainda assim tem o preço que tem oscilado negativamente de forma que eu vejo como descasado, especialmente se a gente pegar o histórico da operação entregando o resultado menos positivo do que esse, ainda assim com precificação mais alta. E o Atemi já entregando a parte de shoppings com vínculo casado com as entregas no pré-pandemia 2019, o vínculo com faixa de alta renda para os clientes, dos clientes na verdade, os nossos clientes são os lojistas, para os clientes, dos clientes acaba trazendo uma segurança com relação à massa salarial. Minerva, com a evolução da compra de posição das 16 plantas e um centro de distribuição da Mafrig, faz um movimento que eu vejo como muito positivo, que deve ampliar consideravelmente a capacidade da operação e não é uma operação que tem propriamente dificuldade de lidar com esses grandes movimentos, a gente teve um com a compra da JBS, do qual eu também participei, e agora nós temos mais um que vejo como muito positivo e num momento onde a operação se encontra bem dimensionada para isso. MRV vem melhorando continuamente as vendas de nova safra, então a gente tem ali uma margem bruta que já passa dos 30%, que é bem positiva, aquilo ali deve começar cada vez mais a refletir no resultado, e com isso a gente deve ter também a redução ali do sangramento de caixa, da queima de caixa pelo ativo, que é o que vem acontecendo consistentemente. Log entregando o resultado bem positivo, as margens muito fortes, a operação faz muito bem o trabalho que faz, não é à toa que os galpões já saem virtualmente 100% alugados, colocados, agora com o uso da reciclagem de ativos para redução da alavancagem, que vai afetar claramente, positivamente, Funds from Operations e a margem líquida do lucro líquido. A gente tem Grupo Casas Bahia com todo um trabalho de consolidação sendo feito do crescimento de 2019 a 2022, não vejo motivo para o pânico generalizado com relação ao ativo, assumindo ali grupamento, volto a reforçar, ter grupamento e a operação continuar derretendo, não tem vínculo causal entre uma coisa e outra, então continuo bem tranquilo, focado aqui no médio e longo prazo, na continuidade da melhoria e ajustes da operação, a gente deve ter uma ideia boa do ritmo disso na entrega do resultado do terceiro trimestre. Guararapes, a operação, a parte de varejo de moda bem positiva, delta abaixo ali de momentos mais áureos da operação, mas ainda assim descasada completamente da precificação, que está bem abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, o que faz zero de sentido. Certa parte financeira da Midway, aí sim um pouco mais complexa, mas ainda assim deixando ali espaço para melhoria contínua, a operação lida com isso há bastante tempo, a gente deve ver, especialmente com a redução do aperto monetário, a redução da inadimplência, o que é bem positivo. A Edux vem entregando o resultado muito positivo há bastante tempo, está num setor que está pressionado muito mais pela impressão do mercado com relação ao setor do que propriamente a entrega de resultados, uma vez que está com a bancagem baixa, a operação roda super bem, então não vejo qualquer motivo para o preço desse momento. A XP também deve se beneficiar com a BR Partners da redução do risco percebido, que vem auxiliado também da redução do aperto monetário, que a gente tem visto isso acontecer, então a expansão deles para produtos mais comuns de banco em geral, de banco múltiplo, é um caminho que tem sido feito com um crescimento, que tem evoluído e que tem ajudado a operação também, de menor forma, mas ainda assim positiva. Pets com a possibilidade de algum nível mais firme de briga em preços com competidores não assusta, a operação com muita loja ainda para maturar e ainda assim entregando resultados bem consistentes, trimestre a trimestre zero preocupado a sair com um crescimento bem agressivo por alavancagem e ainda assim entregando lucro, mostra a capacidade de fazer a expansão enquanto ainda assim entrega ali um resultado líquido positivo, a Azul entregando resultados acima, especialmente no que eu falo EBITDA, acima de 2019 e o preço tem ali um desconto de 70% ou 80% em cima do preço daquele mesmo período, mesmo considerando uma alavancagem mais alta, não faz qualquer sentido esse tipo de precificação descasada da realidade. A Cogna com o trabalho ali um pouco mais de reajuste das operações no período da pandemia, agora entregando resultados bem consistentes, mostrando a capacidade de lidar com uma alavancagem um pouco mais alta do que os pares, ainda assim entregando fluxo de caixa positivo pós-investimentos, então a operação indo em uma direção bem positiva, não tão boa operação financeira quanto Edux e Cruzeiro do Sul Educacional, mas ainda assim muito positiva e muito descontada. A Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado constantemente, abriu capital ali no meio daquela derrocada de preços e aí o preço foi carregado para baixo junto, dado justamente o casamento ali que fazem de tudo quanto é ativo do mesmo setor e tudo para o mesmo buraco, o que faz zero de sentido dado o resultado entregue. Multi, antiga multilaser, vem com o trabalho de evolução desde a derrocada mais forte na operação pontual no quarto trimestre de 2022, agora o que falta mais fortemente ali é a redução do estoque de smartphones, que é a parte que ainda afeta negativamente a qualidade da operação em geral. Lojas Renner com a parte de varejo de moda bem positiva, já um delta abaixo dos momentos áureos ali, mas já em níveis bem próximos ali pré-pandemia, precificação casada com o pior momento da pandemia, o que faz novamente zero de sentido mesmo tendo a realiza e a parte financeira, ainda patinando, apanhando o que é mais do que normal nesse momento de aperto monetário e aumento de inadimplência. A Zemp, eu foco ali muito mais na alavancagem de 2,2 vezes dívida líquida sobrevítida, a operação como um todo vem com melhoria contínua, mesmo em momento apertado, a gente deve ver, eu vejo pelo menos médio e longo prazo com expansão, com qualidade operacional muito positiva. A Pargatas e o preço não faz qualquer sentido. A Pargatas, a operação teve troca de CEO, agora estamos com um CEO temporário justamente para poder começar a tocar ali antes da entrada efetiva de um CEO para longo prazo, começar a tocar a operação no que tange redução de estoque, gestão ali da modus operacional, modus operandi da operação no que tange ali, a questão de redução de número de linhas de sandália, chinelo e por aí vai, foco nos modelos que tem de fato mais saída, tudo isso agora usando muito mais modelagem do que efetivamente, do que pura e simplesmente feeling. Vejo como muito positiva a operação se organizando e resolvendo cada vez mais, botando a operação de volta nos trilhos. A Moble é toda engatilhada para ter um bom resultado, uma vez que a economia brasileira começa a responder de forma menos tensa, com risco percebido, com aperto monetário, à medida que a gente tem um alívio e disso a gente começa a ver mais consumo, e aí deve justamente pegar ali na parte de móveis, a Moble está muito bem posicionada, com melhoria contínua em todos os segmentos, só aguardando ali justamente uma maior liberação do consumidor brasileiro. A Mega ou a Mega Energia, a operação vinculada ali à energia sustentável, geração de desenvolvimento e geração de energia sustentável, de projetos de energia sustentável, nesse momento com a Sura 5, acabando no processo de desenvolvimento, e a Good Night One no Texas, a gente deve ver eventualmente, primeiro, o efeito positivo do El Ninho, segundo, a gente deve ver eventualmente eles começando a falar em novos projetos e o que vai ser feito, especialmente com redução de juros e a redução da alavancagem que eles estão conseguindo paulatinamente carregar. NeoGrid, operação de... estou buscando ali um foco nas partes mais rentáveis da empresa, o que eu vejo como muito positivo, justamente tentando dar mais qualidade à operação, a gente deve ver o processo como um todo sendo finalizado para o quarto trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano seguinte, 2024, não vejo como problemático e não vejo sentido na precificação do ativo. A Melnick, fechando aqui, uma boa forma de se expor ali a uma região que é difícil de acessar como único foco, Porto Alegre e região metropolitana, a operação roda bem, tem ali um estoque a liquidar, que eventualmente afeta negativamente a margem bruta, ainda assim, todo o trabalho de captação de caixa que foi feito e tem sido usado para compra de Land Bank, faz justamente o movimento contrário, onde eu não tenho Land Bank por permuta, tenho Land Bank por compra, através de cash de dinheiro, e isso daí acaba favorecendo a margem bruta daqueles empreendimentos médio e longo prazo. E dúvida! Duvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã a gente tem abertura de mercado e se não me engano, se não me engano não, live no final do dia, das 8h às 10h, e se não me engano, essa é a última semana pré-liberação de resultados do portfólio, então a gente deve ter no final de semana que vem o aquecimento para o terceiro trimestre do MP3. Galera, beijão! Valeu!